Ah, soltou! Vai ter que... Não, vamos ficar no sol mesmo, não tem jeito? A gente tava tentando ir na soma ali, mas não teve jeito não Olha o céu, tá azulzão, hein? Não tem nada de nuvem, olha Nem... nem tem... nem tem nuvem Nem tem nuvem Não tem nuvem Ô, Bahia, não ficou lá? Hã? Lá, perto do carro lá Ah, fio, só que daí, pra sair e tirar aqui Ah, passa aqui Aqui passa Então, vambora Não tá enxergando ela na câmara Não tô enxergando ela na câmara Ai, corre o pechinho vai e ela vai no alto Ah! Nossa senhora! Ah, agora aqui sim Ah, agora aqui sim Agora ficou top Olha lá, Inoc Olha lá, Inoc Olha lá, olha lá, olha lá, Inoc Ela tá caindo Ela tá caindo É uma pessoa com a gente aí O avião, pai, é o avião O Opala O Opala Onde é o Opala? Opa, o que aquilo é? O avião? O que é Inoc? O que é aquele avião? Soltando pipa Soltando pipa É, estamos soltando pipa aqui A coelhoca aqui, ó Olha, mostrando esse céu azul aqui Abraço para a Laura, minha criança Abraço aí Vou dar para a Laura A Laura tá boa buscar a Lara No colégio Tira dentes Não tira dentes Não tira dentes A linha aqui Vamos ver Rapaz, não dá Ela tá lá no alto, ó Olha o cabecinho aqui, ó A cabecinha aqui Tá soltando pipa aí, ó Inoc Dá um bom dia, Opala Bom dia, Paulo Bom dia, Paulo Bom dia, Paulo É o Jojão Tem que colocar o celular Tá caindo Ó, ainda lembro Na em trás Peraí 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 o Joajão falou que vai vir aqui soltar a pipa aqui com você o Joajão boa fala falou, vou aí soltar a pipa com você fala, pode vir pode vir não dá para zombar rapaz não, não é assim só assim será que eu consigo deixar aquele negócio ali? não consegue né? tenta lá nossa nem dá para ver a pipa nossa não vai relativa brilholt three tricpou vamos lá